Vejam pessoal o peixe aqui. Parti da cidade de Nampula para a cidade portuária de Nacala. O plano era de uma aventurar. O ar é diferente daqui no interior. Lá tem praia. O ar é super diferente. Lá a gastronomia é muito top. Cultura um pouco diferente com a do interior. E também tive agenda super importante. Ir gravar com um dos maiores youtubers de Moçambique, Genito Fonseca. Muitos de vocês que acompanham o canal conhecem Genito Fonseca. E se você não conhece, fique aqui. E também quero vos dizer que este plano deu ruim. Passei grande decepção. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Eu saí pela manhã na cidade de Nampula e em plena caminhada consegui capturar algumas imagens. Filmei pouco e atualizei ao Genito Fonseca que eu já estava super pronto e caminhando. Ele disse que não tinha problema. E não havia problema mesmo. Cheguei em Nacala e tinha que pedir direção onde ele se encontrava para a gente poder se conectar. Eu não decorei muito a cidade de Nacala. Então ele me direcionou. Tudo feito. Encontramos-nos. Até ali tudo estava certo. Pessoal, como é que vocês estão aí? Aqui quem fala é o Genito Fonseca. Estou um pouco atrapanhando. Acho que é através de estar aqui com a Missy. Já fazia um tempo que a gente não se encontrava. E hoje estamos juntos. Vamos gravar conteúdos, não é? E seja bem-vindo à minha cidade, meu irmão. Muito obrigado. Ainda falei, sou meu primeiro nome. Quem fala é Genito Fonseca. Fala diretamente de Moçambique. É Nacala Fortu. Já nos encontramos aqui com o Genito e acompanhe as aventuras o resto do dia. Acompanhe. E se não for inscrito aqui, inscreva-se e visite o canal do Genito Fonseca. Tem o mesmo nome igual. Até que o link estará na descrição. Pois é. Então, vamos a isso. Vamos a isso. Conheçam a Nacala Fortu. E Genito Fonseca como é um cara super bacana. senti-me bem acolhido. Fomos conforme como nós planejávamos para começar a nova aventura. Saímos para os lugares em que nós planejávamos. E o Genito Fonseca também estava a gravar. E se você quer ver o vídeo que o Genito Fonseca postou, o vídeo que gravamos junto nesse dia, ele postou, tem duas formas. A primeira forma é esperar terminar este vídeo para eu te contar a decepção. no final, vá na descrição. Deixei o link do vídeo do Genito Fonseca. A outra forma é clicar este aqui. Talvez você pode pular, assistir o vídeo do Genito. Mas tanto faz. Então, indo para os lugares que nós agendávamos. Chegamos na praia. Vimos coisas ali super diferentes com as coisas daqui no interior. esculturas, esculturas, artistas, com um ambiente muito diferente do interior. A gastronomia lá é top. Peixe que acabou de morrer recentemente. Tudo. Quer dizer, eu senti mesmo um ambiente muito divertido. Voltando para casa. Chego em casa para postar o vídeo. Descobri que eu não estava filmando. Aliás, estava filmando, mas não é do jeito como eu estava fazendo. Como assim? Desde o começo deste canal, eu filmava com este celular. Este bem ornamentado. Então, filmei com este até um certo período. Em 2022, em setembro, caiu este celular. Danificou-se a câmera. Este lado daqui. Não estava filmando. Atualizei aqui no canal para pessoas que me acompanham bem. Sabiam. Então, ali não tive como filmar também. Só a câmera diferente funcionava. E passei quase um mês. Daí consertei. Mas a qualidade mesmo assim ficou comprometida. E tudo começou a dar ruim quando tentei mandar consertar. A câmera ficou apagada. Filmar assim, não sai nada. Bem, sai, mas não algo que pode ser bem vista, né? E daí, como Deus e aquele misericordioso, superei aquilo ali. Consegui este. Este celular era da terceira mão, mas a câmera não estava comprometida. Só o LCD que tinha essas roxinhas, mas também não fazia algum escândalo. Eu conseguia filmar. E a qualidade era super top, mas que aqui, comparando com este. Então, a qualidade ajudava bastante. Usei pouco tempo. O LCD já estava a tremer com essas roxinhas. E, em seguida, o LCD já começou a me dar alerta. O LCD pereceu. Já ficou apagado. Eu já não conseguia ver. Para filmar, eu tenho que acertar. Uma parte de cima poderia ser vista, mas depois de aquecer ou filmar alguns dois, três minutos, o LCD estava a tremer. Não estava a conseguir ver nada. E, mesmo assim, eu conseguia acertar. Muitos vídeos eu fiz assim mesmo. Os últimos vídeos, antes deste, fiz com este celular aqui. Mesmo a tremer. Eu só acertava a câmera, filmava. No final, eu tirava o vídeo. No dispositivo, tirava o vídeo. Colocava aqui. Aqui conseguia juntar, editar e postar daqui mesmo. Incluindo este vídeo que você está assistindo. Vou editar aqui. Assim que você está a assistir, postei a partir daqui. Até aí, tudo bem, né? Então, a decepção de lá na cala. Eu não conseguia acertar o celular que estava filmando com a câmera traseira. E aí, tudo era com câmera frontal. E a câmera frontal é essa que está super danificada. Significa, não estava a ajudar em nada. Nada mesmo. E, como não era culpa do Genito Fonseca, como eu disse, ele é um cara super bacana. Então, eu não vejo nada de culpa do Genito. A culpa foi minha ou a minha condição é que não me ajudou em me enganar. Sabe? Eu filmei muito lá. O áudio estava top. Só que era a câmera frontal. A câmera frontal também, deste celular, está sem condição de filmar uma imagem visível. Conforme como estão vendo muitos vídeos que eu mostrava, as coisas que vendem, como dizem os brasileiros, na hora, na praia, né? Há muita coisa. Vendendo aquilo, fazendo... Sabe? Tem muita coisa que poderia mostrar para vocês. Mas, como deu ruim, espero que, da próxima vez que eu superar isto, voltarei lá a mostrar outras coisas. Eu estava com aquela ansiedade de mostrar para vocês, mas fiquei decepcionado chegando em casa, colocando o dispositivo. Quando cheguei, tinha que ir procurar um laptop e conectar, ver as coisas que eu filmei. Porque essa é a única alternativa que eu consigo ver que já filmou para tirar por aqui. Olha, tudo era ao contrário daquilo que eu estava a fazer. Eu não sei se você carrega essa imagem ou carrega esse sentido de levar o celular, ir filmar, das tantas você ver que não filmaste. Já percorreste distância. A única coisa que eu aproveitei desta viagem é de me enterter. O Angelito Fonseca tirou fotos e são essas fotos que eu consegui compartilhar limpo. E mais outras coisas, né? Mas que não tem nada a ver com filmagem, porque a filmagem me decepcionou bastante. Não consegui. Por isso, eu demorei postar o vídeo. só o vídeo é que foi atrapado. Mesmo assim, estou tentando me arriscar filmando da mesma natureza. Foi o mesmo celular que me decepcionou que filmou este. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se não, deixe o like, deixe o like e inscreva-se. E até no próximo vídeo. 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 Obrigado.